Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem de Puts 40. É um prazer enorme, é uma satisfação imensa receber você aqui. Meu nome é Cid Sousa, para quem não me conhece, para quem já me conhece, já sabe meu nome, tem me acompanhado aí, obrigado se você está me acompanhando. E se você está chegando agora pela primeira vez, se você me permite te dar uma sugestão, assista os outros vídeos também que estão aí, porque nós estamos fazendo uma série de vídeos com o objetivo de conscientizar as pessoas da importância da longevidade saudável, para mostrar, para comprovar, para orientar as pessoas, para mostrar para as pessoas que é possível sim ser saudável depois dos 40. E eu sou prova disso porque eu tenho 69 anos e eu me sinto muito saudável. Coisa que há pouco tempo atrás eu estava péssimo, eu digo assim que eu estava acabado. Eu estava literalmente um velho de 64 anos e com 65 anos eu estou literalmente um jovem de 65 anos. Então, o que aconteceu na minha vida? Foi milagre? Não. Foi conhecimento, informações que me ajudaram. Então, por isso que eu faço questão de fazer esses vídeos para passar essas informações para as pessoas. pessoas, pessoas igual você que tem interesse nisso, você pode passar isso para os seus amigos, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus tios, sei lá, seus vizinhos, que é muito legal as pessoas entenderem isso, de que é possível sim. Porque nós temos uma cultura aí de, não é de cuidar da saúde, mas cuidar da doença. O fato é que tudo que nos ensina é para fazer coisas que prejudicam a saúde. E depois, aí sim você tem que cuidar da doença. E a questão não é cuidar da doença, é cuidar da saúde. A gente nasceu saudável e por que depois fica doente? É possível ter uma vida saudável? É possível sim. O corpo tem uma capacidade imensa de regeneração, de recuperação. Se você cortar o braço e a pessoa levar no médico e ir lá e colar as coisas tudo direitinho, fazer todos, emendar, fazer os ligamentos tudo direitinho, o braço recupera. O dedo recupera. A pessoa faz o transplante, põe o fígado de um, o coração de um e recupera. Então, o corpo tem uma capacidade imensa. E por que ele não recupera de várias doencinhas por aí, tem que ficar tomando remédio, remédio, remédio? O nome já é remédio, para remediar não é para curar. Se a gente tiver a informação certa, a gente pode sim ajudar o nosso corpo a se regenerar e recuperar muito fácil. Ou talvez nem adoecer. E se ele adoecer, ele recupera rapidinho. Claro, mas com isso precisa o quê? Ter boas informações. E o objetivo desses vídeos é, desse projeto é para passar boas informações. E ultimamente, nós estamos falando, nesses últimos vídeos, nós estamos falando sobre os 10 hábitos para que uma pessoa possa seguir para ter, vamos dizer assim, uma vida saudável, uma longevidade saudável. E esses 10 hábitos não é coisa que saiu da minha cabeça, não. É uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, feito pelo especialista chamado Luide Ferrucci. E ele fala dos 10 hábitos que, nas pesquisas dele, descobri que os 10 hábitos que aquelas pessoas que conseguiram chegar a 100 anos, quais foram os hábitos que elas levaram a sério. Então, eu tenho feito os vídeos falando desses 10 hábitos até agora. Já falei sobre o oitavo hábito. E agora, nesse agora, eu vou falar o nono hábito. E sabe qual é o nono hábito? Seja uma criatura de hábitos saudável, vamos dizer assim. Então, eu completei aqui, porque aqui só está escrito, seja uma criatura de hábitos. E aí, ele diz o seguinte, centenários tendem a viver uma rotina rígida. O especialista Osansky diz que centenários tendem a viver uma rotina rígida, comendo o mesmo tipo de dieta e fazendo as mesmas atividades por toda a vida. Por exemplo, dormir e despertar nos mesmos horários cada dia. Esse é um hábito que eles mantêm, porque isso mantém o corpo em constante equilíbrio. Mas que pode ser facilmente rompido com o passar dos anos. Mas, então, de preferência, você manter isso, levar isso muito a sério. Um horário de deitar, meu, é esse. Um horário de levantar, é isso. Isso ajuda a manter o corpo no equilíbrio. E, a verdade, se você prestar atenção na criança, o bebezinho, ele precisa de ter uma regularidade de sono, no horário de deitar, no horário de levantar, porque, senão, isso atrapalha no crescimento dele, no desenvolvimento dele. Ele vive nervoso, ele vive estressado. Quer dizer, se influencia no bebezinho, por que não influencia no nosso corpo agora? O corpo é corpo. Então, lá, quando a gente é bebezinho, os pais da gente, as mães da gente, aqueles que têm um certo conhecimento, sabem disso. E, depois de grande, a gente avacalha todo, já não liga mais para isso e vai fazendo de qualquer jeito. E não é por aí. Então, você vê, o corpo já tem a regra dele, o corpo já tem exigência dele. E a gente que não segue e quebra essa regra. Inclusive, aqui, cito o exemplo do Luiz de Ferrucci, Ferrucci, que fala assim, que a sua fisiologia fica mais frágil quando você envelhece. E ela fica ainda mais frágil e fica mais difícil do seu corpo recuperar se você perder algumas horas de sono numa noite ou se você beber muito álcool, ou seja, depois de uma certa idade. Se você beber muito pouquinho, procura diminuir, procura ter equilíbrio na noite de sono, porque o seu corpo, com o tempo, ele tem mais dificuldade de recuperar. Então, ele precisa de mais, é igual a do nenenzinha, ele precisa de mais descanso, de menos coisa errada, porque senão ele tem mais dificuldade de regenerar. Aí ele fala, por quê? Porque tudo isso pode debilitar as suas defesas imunológicas, deixando mais susceptível a gripe e infecções bacterianas. De repente, você está falando, mas eu sei disso. A questão não é se a gente sabe ou não sabe. A questão é, pratica ou não pratica? Infelizmente, a maioria de nós não praticamos esse tipo de coisa. Fato é que o mercado de remédios, o mercado de drogas é um mercado bilionário, se não for trilionário. A indústria de medicamentos gira milhões, bilhões, trilhões no mundo. Tem uma farmácia em cada esquina, se fala assim que 70% ou 80% dos remédios que existem não precisariam existir. Então, existe uma cultura para quê? Para degenerar o corpo, para poder se vender remédio, para se comprar remédio. E o próprio nome já está dizendo, para remédio é remediar. Já falei isso em outros vídeos e estou repetindo de novo. Então, faz sentido isso aqui? Faz sentido sim, gente. Faz sentido sim. Não vale a pena sair noitadas de sono, beber feito maluco, fumar essas coisas tudo erradas que a gente faz. Não vale a pena, porque isso dá um prazer, mas a curto prazo. Por que eu sei disso? Já falei em outros vídeos e vou repetir de novo. Todos os vídeos são obrigados a repetir essas coisas. A maioria dos meus amigos que não entenderam isso, já morreram todos, estão todos debaixo da terra. E eu entendi isso e vou ficar aqui em cima da terra há mais uns 35 anos ainda. Se Deus quiser e Deus quer, eu também quero. Então, gente, é cuidar da saúde, é cuidar do corpo. Corpo são e mente são. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Até amanhã no décimo vídeo, que é o último vídeo dessa série, dos 10 hábitos que você tem que levar à risca para ter uma longevidade saudável, para você realmente ser jovem depois dos 40. Então, se você ainda está chegando pela primeira vez aqui, não fez seu cadastro, faça seu cadastro para você receber o e-book. Não sei se ensina o vídeo aí embaixo, tem algum lugar lá para você baixar o e-book. Vai lá, faz seu cadastro, receba o e-book. De vez em quando eu faço uma palestra e nessa palestra é mais ou menos uma palestra de uma hora e eu apresento para você um método que eu criei que me ajudou a hoje estar com 65 anos e ter essa vitalidade, essa virilidade que eu tenho. E eu vou ensinar para você como é que você pode fazer, o que você tem que fazer, como é que você pode ter isso, como é que você pode cuidar realmente da sua vida e você vai ver que é muito fácil e simples de fazer. Então, vai lá, faça seu cadastro, quando tiver palestra eu te aviso e vai lá também fazer o cadastro para você receber gratuitamente o nosso e-book. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até amanhã no décimo e último vídeo dessa série, os 10 hábitos para você ter uma longevidade saudável e ser jovem depois dos 40. Ok? Até amanhã no décimo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!